Antes de começar, um recadinho para você. Toda semana temos novos vídeos aqui no canal Pescas e Dicas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. E aí, internet, beleza com vocês, galera? Vamos lá, mais um produto que eu descobri aqui em Israel, comprei. Vou testar e vou trazendo aqui para vocês em primeira mão. Não sei se tem no Brasil. Comentem embaixo, tá? Galera, são iscas desidratadas, ok? E vou mostrar aqui para vocês os detalhes delas. E a gente vai fazer um teste. Eu vou fazer uma pescaria, provavelmente na semana eu vou fazer uma pescaria com ela, tá? Porque aqui na minha cidade não tem mar, não tem mar de água salgada, tá? Só tem aqui o Mar da Galileque, na verdade é um lagão de água doce. Então eu vou, eu não vou usar essa isca aqui, tá? Mas eu devo ir em uma outra cidade aqui em Israel que tem mar essa semana. E eu vou testar essas iscas aqui. A parada é a seguinte, galera. Eu achei um lance bem interessante. Parece que aqui em Israel dá muito peixe bom, tá? Tamanho bom na praia. E eu fui recomendado usar isso aqui. Esse tipo de isca, tá? Até porque é para você encontrar, para você, por exemplo, comprar camarão para pescar e tal. O camarão é meio carão. E iscas em geral, assim, acabam não compensando muito. Então isso aqui é um lance que parece ser bem interessante, galera. É bem diferente. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se foca legal aqui, ó. Isso aqui são minhocas, tá? Desidratadas. Tá aí, não sei se dá para ver o detalhe dela. Acho que agora dá. Não sei se é minhoca de praia, se não me engano, alguma coisa assim, tá? E a única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Adicionar água. Esse pacotinho aqui, pelo que eu vi, você rasga aqui. E depois tem tipo aquele ziplock, né? E você enche com água, por exemplo, você pode estar no local, enche com água do mar. Fecha. Espera de 15 a 20 minutos. E já está o quê? Ela já vai estar macia para utilizar como se fosse uma isca, sei lá, que você pegou agora para utilizar, entendeu? Uma isca fresca, tá? Esse Dina Bait, ou Dina Bait, tem vários outros sabores. Sabores não. Vários outros... Várias outras iscas diferentes, tá? No caso, essa aqui é só as minhocas, né? E essa aqui são as lulas, olha aqui, ó. São pequenas lulas, tá vendo aqui? Acho que dá para perceber o corpo delas aqui, a cabeça, os olhos e tal. Então, aqui são pequenas lulas. O cara da loja de pesca aqui, em real, falou que essa aqui é top, entendeu? Inclusive, ela é até mais cara do que a outra um pouco, tá? Então, está aqui pequenas lulas. Mesmo esquema, também são desidratadas. Mas você coloca 15, 20 minutos na água, que ela reidrata, ok? Eu devo, provavelmente, essa semana eu devo pescar até editar o vídeo tudo direitinho. E semana que vem eu devo trazer aí o vídeo da pescaria utilizando essas iscas aqui. De repente, eu vou comprar mais alguma outra diferente para variar mais um pouco, para testar no local. E vou gravar a pescaria no local com essas iscas para a gente testar, a gente ver se realmente são boas, como o pessoal falou. E o pessoal até me recomendou utilizar uns olhos até um pouquinho grandes, tá, galera? Então, não sei. Parece que a praia daqui está uns peixes bem maiores aqui no Brasil. Vamos tentar, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria dos peixes são peixinhos de um palmo e tal, essa coisa toda. Então, essa aqui, tatuagem nova aqui. Ela ainda está meio feia, tá? Porque ela ainda está cicatrizando e tal, tá? Mas está aí um peixe aqui. Mais uma parada aqui de pesca até tatuada. Falou, galera? Então, aguarde aí que eu vou trazer. Eu queria mostrar essa novidade para vocês. Eu não sei. Comenta aí embaixo, galera, se existe no Brasil essas iscas. Antes de eu ir embora do Brasil há quatro meses atrás, eu não conhecia, tá? Então, comenta aí se existe essa tal de Dinabate ou Dinabate no Brasil, porque eu juro que eu não conhecia. Eu fui conhecer aqui em Israel. Tem bastante coisa diferente que eu estou conhecendo aqui, que eu vou trazendo para vocês aqui, tá? E, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem adquirir isso aqui, também fala comigo aí, que não sei qual é que a gente faz aí. A gente dá um jeito. Não sei. Tá bom? A gente pensa aí. Então, é isso. Está aqui Dinabate. Dinabate. Ok? Vamos testar essa semana. E semana que vem eu devo trazer o vídeo para vocês. Falou, eu só queria mostrar esse lance que realmente eu não conhecia. Eu acho que muita gente aí no Brasil não conhece. Falou, galerinha? Então, é isso. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Trazendo algumas novidades aí de Israel para vocês aí. Quem já conhece, show de bola, pode comentar aí embaixo aí, tá? E é isso. Aguardo o teste semana que vem. E não esquece, galera. Quem já é inscrito no canal, obrigadaço. Quem não é inscrito, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho, tá? Clica lá, ativa o sininho. E, ó, deixa o like aí no canal, no vídeo, tá? A gente não pede o like, é o like. Ele ajuda muito o vídeo a subir no posicionamento aqui no YouTube, entendeu? Então, se eu puder deixar aquele joinha, aquele like, vai ajudar bastante esse vídeo e mais gente conhecer isso aí. Falou, galera? Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Até a próxima. Falou.